Um, 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 Música de dedica, Eder García, DJ Ela gosta de catuaba porque é roxa e docinha E deixa as mina embrasada A bunda, a bunda ela estaca, a bunda ela estaca A bunda ela estaca na onda, 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 onda Onda da catuaba A bunda ela estaca, a bunda ela estaca A bunda ela estaca na onda da catuaba Ela, ela fica doidona só pra tomar pirocada Então toma, então toma, então toma, toma essa safada Então toma, então toma, toma essa safada É com o MC Binho, quer novinha se acaba É com o Vitor Falcão, quer novinha se acaba O Didi, o Didi Flavinho, quer novinha se acaba A bunda ela estaca, a bunda ela estaca A bunda ela estaca na onda da catuaba A bunda ela estaca, a bunda ela estaca A bunda ela estaca na onda da catuaba É a Laís, é o Pocahontas Chama, pia E Laís, hoje o bagulho vai ficar gostoso, hein? Gostosinho na zeite, Pocahontas Então arrasa daí que eu largo daqui, via Ninguém se cura Que isso? Hoje o bagulho vai ficar corrom Chama no como é que chama, pia Elas se juntaram e vai começar o combate Elas se juntaram e vai começar o combate É bombom que vai no chão, é bombom que bate, bate É bunda que vai no chão, é bunda que bate, 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 bate É bombom que vai no chão, é bombom que bate, 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 bate Se prepara, começou a disputa Se prepara, começou a disputa Se prepara, começou a disputa A loirinha e a morena, vem jogando a bunda A ruivinha e as pretinha, vem jogando a bunda A fiel e a amante, vem jogando a bunda Vem jogando, toca, toca Vem joga, toca, toca Vem joga, toca, toca Vem joga aquele jeito Se juntar elas causam, imagine elas juntas Se juntar elas causam, imagine elas juntas Ninguém segura, ninguém segura Quem tem joga, quem não tem se incomoda Quem tem joga, quem não tem se incomoda É a Laís e a Pocahontas que tá lançando essa moda É a Laís e a Pocahontas que tá lançando essa moda É a Laís e a Pocahontas que tá lançando essa moda E Laís e a Pocahontas que tá lançando essa moda É a Laís e a Pocahontas que tá lançando essa moda É a Pocahontas que tá lançando essa moda Se prepara começou a disputa Se prepara começou a disputa Cuidado ele pode tá do seu lado Cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que só come uma buceta Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no Poli Tren Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Quer esquecer sua irmulé? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Oi, toma, toma, vai novinha Toma, toma, toma Oi, toma, toma, sarradinha Toma, toma, toma Oi, toma, toma, vai novinha DJ Tony de novo Ai, cê gosta, né? Ai, cê gosta, né? Conheci uma novinha, o nome dela é Isabela Conheci uma novinha, o nome dela é Isabela Isabela bunda, Isabela que bunda bela Isabela bunda, Isabela que bunda bela Isabela bunda, Isabela que bunda bela Isabela, meu Deus, que bunda é essa? Trombei outra novinha que se chama Isadora Trombei outra novinha, o nome dela é Isadora Isadora o quê? Isadora senta caixota Isadora o quê? Isadora senta caixota Isadora o que? Isadora senta a caixota Isadora o que? Isadora senta a caixota Já que tu pediu putaria, tu quer putaria Já que tu quer putaria, sei que tu quer putaria Na frente tu mudou de noite, atrás tu mudou de dia Na frente tu mudou de noite, atrás tu mudou de noite O bonde ta reunido, é festa na comunidade Bebida pra caralho e tem buceta à vontade Bebida pra caralho e tem buceta à vontade Nós gasta mesmo, nós bota pra atorar Nós gasta mesmo, nós bota pra atorar Nós derramando whisky só pras piranha postar Nós derramando whisky só pras piranha postar Jogando whisky fora só pras piranha postar Lá no Sultã ou no La Máfia É no Sultã ou no La Máfia Que as piranha bebe whisky e taca a bunda nos quebrada Que as piranha bebe whisky e joga a bunda nos quebrada Que as piranha bebe whisky e taca a bunda nos quebrada E é no Bueno ou no Marista É no Bueno ou no Setor Marista Que os Playboy banca as piranha e os favela taca a pica Esse aquecimento da aceleração Esse aquecimento da aceleração De acordo com as marchas vai jogando o rabetão Primeira marcha joga o rabetão Segunda marcha joga o rabetão Terceira marcha joga o rabetão E a quarta marcha joga o rabetão E oê DJ Douglas Prepara cachorro E ae mulherada Bota a mão no joelhinho que o bagulho vai ficar louco E a quinta marcha joga o rabetão Joga o rabetão Joga o joga o rabetão Joga o joga o rabetão Joga o joga o rabetão DJ ender garcia Deixo você louca, de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro, hoje vai ter cutaria Dentro do carro, hoje vai ter cutaria Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Dentro do carro, hoje vai ter cutaria Dentro do carro, hoje vai ter cutaria Vai, vai, vai começar a cutaria Hoje vai ter cutaria Deixo você louca, de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Médico, 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 foce com talento Estou ofegante você percebendo Bate uma tranta, essa puta safada Quero jantar da dilete na cara Mas quem morainho não gosta agora E não gospografando minha chota Bota e bota, bota e bota 友 que se senta Bem chacoalhando o robertão Chacoalhando o robertão Vem chacoalhando o rabetrão Chacoalhando o rabetrão Chacoalhando o rabetrão E aí Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Mexendo o peitinho, balançando a bunda também Olha como ela tá toda gostosa Olha como ela tá toda gostosa Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Ela, ela, ela tá na 17 com as suas amigas Tá ternas, puta pra qual país que eu quero Olha, eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, nós invadimos de penetra E comemos o Varay Xerê Cheguei, oi, oi, cheguei A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, Nando Deka tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina tarada Faz um movimento pra instigar os quebrada Faz um movimento pra instigar os quebrada Taca, 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 essa tabaca Dá uma sentada da braba que patuna bate palma Vai jogando, vai sentando Vai jogando, vai sentando Vai jogando, vai sentando Só pra elas mexerem o bumbu é? Os cretinos de novo Vai! DJ Eder Garcia Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina tarada Faz um movimento pra instigar os quebrada Faz um movimento pra instigar os quebrada Taca, 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 essa tabaca Dá uma sentada da braba que patuna bate palma Calma 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 Taca, 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 taca A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, vem, encostando, vem Encostando, vem, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando as três de uma vez Vai, 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 vai Quicando, tentando, quicando, sentando, jogando a bunda Vai, sentando, quicando, sentando, é o pique Pra toda, todas as meninas, ouça o que eu vou dizer O DJ solta o tambor e tu começa a fazer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Pum, bum, bum, bum Bumbum mexe Mostra, quebra, ba na dança Quebra e se solta e Só pras que tão preparadas Pode começar a fazer Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Bumbum mexe Bumbum mexe Bumbum mexe Bumbum mexe Olha a mãozinha Tique, 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 t Hoje que tu voando, eu vou na barriga A partir de agora, o DJ controla tua bunda Bunda, 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 bunda DJ Intergancia Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Bunda, 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 bunda Treme, 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 a partir de agora O DJ controla tua bunda Treme, 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 treme Treme, 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 treme Pra quê, pra quê, pra quê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e faixa o nada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Você não manda, não é a meia Hoje a gente larga Quem que ela quer não passa, a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Quem que ela quer não passa, a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na aba Machuca, machuca Ai bebê Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na aba Papa, tapa, 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 tapa Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no bolê Que eu fui abrir o áudio dela no bolê Prostito do lado, a fula não vale nada Chine, cani, faça, amada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Não sabe nada, não há viagem, pois a gente larga Quem quer largar ou passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra espregar a raba Quem quer largar ou passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra espregar a raba Não dorme não, que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Bala! Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração! Bala! A��라, tapa, 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 tapa A música que pega con 21 Galatzia D.E. Tchau, tchau